Fiz, eu já fiz um teste com isso daqui, na primeira, até aqui, ó, até o, pra pegar o meu DRT, sabe, DRT, eu tenho DRT, né, aí eu fui, eu comecei esse texto, eu falei, Hoje o grande inquisitor entrou no meu quarto, mas eu, escutando o espaço de longe, escondi a unidade de uma cadeira, ta-na-na, ta-na-na, Pó Prichim, quando eu gritei, Pó Prichim, a Vicente Sivanowski, quando eu gritei, no segundo grito, eles já falaram pra eu parar, daí eu fiquei, tipo, assim, será que eles não gostaram? E eles falaram assim, legal, muito bom, parabéns, você passou. E eu peguei o DRT. Simples, muito simples. Tinha uma coisa escrita e uma coisa. Mas teve gente que não passou assim fácil. Porque, tipo, eu acho que já no início, esse monólogo, ele mostra muito, tipo, a sua... Tipo, a voz, a coisa, você tem que ter muita voz, muito corpo. Então, ele mostra muito de cara, assim. Se você tem, se não. E aí, tipo, foi muito... Cara, foi na hora, assim, foi. Tipo, primeiro trecho, eles não me deixaram ir até o final. Daí... Só que tem muitos gritos. E daí eu tenho que ensaiar, sabe? Daí amanhã eu vou ensaiar na minha universidade. Porque senão eu tenho que ficar gritando aqui. Não dá pra ficar gritando. Eu tenho que, tipo, coisar a minha voz e tal. É um texto, tipo, muito louco, assim. Tipo, tem que fazer umas paradas bem loucas. Ele tá muito louco. Ele tá muito louco. E eu choro no final. Ai, eu amo chorar. Ai, gente, que saudade disso. Eu tava ensaiando hoje e eu chorava, assim, no final. Porque no final, quando ele fala, tipo... Que ele fica, tipo, as minhas forças estão a se acabar. E, tipo, é muito fácil chorar com esse texto. É muito fácil chorar com esse texto. Super de boa eu consigo chorar. Eu amo drama. Eu choro super de boa. Ah, não. Depende. Tipo, se eu tiver improvisando, sim. Mas, tipo, se tu dizer, ai, chora agora pra mim. Não, não é assim. Tu tem que estar no meio do negócio. Tu tem que estar... Mas eu vou ensaiar amanhã. Daí, se, tipo, se der bom, assim, talvez eu faça um... Não sei se pode fazer live sobre isso. Pode ser que me dê bom, então. Mas queria fazer uma live eu ensaiando. Não posso aguentar mais. Que fazem eles comigo. Derramam minha água fria na cabeça. Não me dão a menor importância. Não me veem, não me escutam. Que mal lhes fiz. Que mal lhes fiz. As minhas ruas... Ai, ai. Boa noite, Tony. Welcome here. É, não. Então vocês vão chorar junto. Mas no... Cara, vai dar muito bom. Vai dar muito bom com esse texto. Eu tava com outro, né? Ai, eu troquei hoje. Porque ele é muito louco. E ai, eu gosto quando é muito doido. Porque quando é muito doido, dá pra você improvisar. Se você esquecer, improvisa. Mete um negócio lá, né? Um galo debaixo da Espanha. Vai ter três jurados. Vai ter três jurados. E eu não tenho a roupa ainda. Porque eu deixei pro último dia. Vai dar certo. Vai dar certo. E eu não sei se eles vão perguntar sobre o texto. Se eles perguntarem sobre o texto, eu tô muito fodida. Não sei. Tem que ser um figurino bem bosta, assim. Bem, tipo, molambento e tal. Mas eu não tenho isso. Do you not tingle. Do you not tingle. Eu vou fazer um vídeo. Eu vou botar nos meus stories amanhã. fazendo isso, ensaiando. Quando eu estiver ensaiando. Só que o problema é que eu ainda não decorei tudo. Decorei a primeira parte, eu acho. Não, eu preciso decorar mais. A primeira parte eu decorei. Não, meu cara. O que tu queres é apenas... Isso daqui tem que trabalhar muito a voz. Paradise e Alchemier. Porque eu não posso ter voz fina. Então tem que trabalhar muito a voz. Na hora de gritar. Pó, prexi. Tem que usar bastante isso daqui. O abdômen. Pó, prexi. Vicente Spanowski. Conselheiro. Conselheiro titular. Fidalgo. Fernando VIII. Rei da Espanha. Tem que usar bastante isso daqui. Isso. Tem que... Não pode só... Tipo, não pode ir pro nariz. Senão vai ficar muito fino, entendeu? E ele grita muito. Grita muito. Então tem que ser, tipo... É, eu vou ter que forçar. Pó, prexi. Pó, prexi. Pó, prexi. Pó, prexi. Primeiro gritou. Pó, prexi. Não. Ah, eu tinha feito... Pó, prexi. Pó, prexi. Ah, e lá é muito bom. Porque lá é uma caixa. É uma ca... É, tipo, é um lugar, tipo, pra isso, entendeu? Então... Ah, o som sai melhor, tudo sai melhor. Então, quando eu grito, sai... Isso. Sai, tipo, o bô, sai a minha voz incrível. Entendeu? A Vicente Vanovski. Conselheiro, 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 Masico, Fernando VIII, rei da Espanha. Eu quis pôr a cabeça para fora, mas depois eu refleti. Não, meu caro, o que tu queres é apenas derramar minha água fria sobre a cabeça. Mas ele acabou por me encontrar. E fez-me sair do meu esconderijo as bengaladas. Ai, aquelas malditas bengalas doem-me extraordinariamente. Nossa, extraordinariamente? Cara. Mas tudo isso é compensado pela descoberta que fiz. Nada a ver. A saber que todo galo possui uma Espanha que guarda bem debaixo do braço. Olha a descoberta que ele fez, hein? A saber que todo galo possui uma Espanha que guarda bem debaixo do braço. Isso é uma descoberta super incrível. Ai, boa noite, Bibi. Durma bem. O que seria esse galo? Vou saber o que seria esse galo, meu filho. Se eles perguntarem na hora o que seria esse galo, eu vou falar assim, então. Pois então, pergunta pra ele. O autor que fez, eu não sou obrigada. Eu tô aqui, eu sou atriz. Ai, deve ter. Não, é que ele é louco, entendeu? Então, a descoberta que ele fez é tipo... Ah, sei lá. Ai, nem vou me envolver com isso. Se eles perguntarem, eu vou falar assim, Ai, não sei de tudo. Não sou obrigada a saber de tudo. Não sei. Infelizmente, não sei. Ai, meu querido. Eu sou atriz, eu não preciso ser. Não, mas eles vão perguntar, tá? Eu vou falar que... Então, pois então. É... Pois é, né? Eu falo assim, pois é, pois é. É isso. Não, é isso aí. O galo. Ah, o galo. Tu acha, tua amiga? Cara, tu só tem amigo famoso, né? Léo, eu acho que... Vai, não sei. Não lembro o nome dele, sabia? Então, eu vou pra Califórnia. Tô pensando em ir. Ou pra... Pra Colômbia. Tipo, nesses lugares. Porque o espanhol... Agora tá tendo muita série... Tipo, espanhola, né? Tipo, Elite. Essas séries assim, sabe? Então, seria uma grande oportunidade. Mas eu não sei se eu sou boa, sabe? Dubladora. Eu vou... Achem-